Olá pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao canal do professor Chagas e hoje para dar continuidade ao estudo da lei orgânica do município de Senador Canedo. Mas antes eu quero convidar você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal a está se inscrevendo não esquece de apertar o sininho para receber todas as notificações das aulas que estão sendo postadas de todas as notícias dos concursos que estão acontecendo tanto no Distrito Federal como em especial aqui no estado de Goiás e a novidade que agora eu estarei produzindo conteúdo para os concursos no estado de Minas Gerais. Se você já é inscrito, deixa aquele like, deixa seu comentário que eu terei o maior prazer de respondê-lo, tá certo? Hoje nós vamos estudar o Poder Executivo. Olá pessoal, vamos lá dar continuidade ao estudo da lei orgânica do município de Senador Canedo. Hoje nós vamos estudar o capítulo 2 do Poder Executivo, sessão 1 do prefeito e do vice-prefeito. O que é o Poder Executivo? O Poder Executivo é quem executa a gestão, quem executa a administração dentro do município e quem é o chefe do Poder Executivo dentro do município? O prefeito e na sua ausência o vice-prefeito, tá certo? Então vamos lá, artigo 32º, o prefeito e o vice-prefeito prestarão compromisso e tomarão posse em seguida dos vereadores na sessão solene de instalação da Câmara. Então, na mesma sessão de instalação da Câmara, onde elegerá o presidente, o primeiro e o segundo secretário da Câmara Municipal, também dará posse ao prefeito e ao vice-prefeito. Mas pode ser que o prefeito não apareça nesse dia. Ele tem ainda 10 dias para tomar posse. No parágrafo 1º fala assim, se decorrido 10 dias da data fixada para posse, o prefeito e o vice-prefeito, salvo por motivo justificado, não tiver assumido o cargo, este será declarado vago pelo plenário. Então, se eles não assumirem dentro desse prazo de 10 dias, o cargo será considerado vago. Então, convocará uma eleição dentro de 90 dias, porque se houver vacância do cargo nos dois primeiros anos, fará a eleição. Se nos dois anos subsequentes ao fim da eleição, nos dois anos antes do fim da eleição, o presidente da Câmara assumirá, né, para terminar o mandato. Parágrafo 2º. No ato da posse e ao término da posse, o prefeito fará declaração pública dos seus bens, devidamente acompanhado de documentos que comprovem a sua propriedade, da qual será transcrita em livro e arquivado os respectivos documentos constantes do ato e seu resumo. Olha a diferença aqui. O prefeito, quando tomar posse, fará declaração dos bens, ele e todos os seus agentes políticos. E na saída também, quando ele for entregar o cargo, também tem que declarar os seus bens. Já o vice-prefeito fará a declaração de bens públicos toda vez que assumir o exercício do cargo. Então, ele estará constantemente fazendo essa declaração, tanto quando todas as vezes que ele assumir o mandato, ele terá que fazer essa declaração de bens. Então, é mais burocrático para o vice. Parágrafo 1º. O vice-prefeito substitui o prefeito em caso de impedimento e sucede-lhe no caso de vaga. Parágrafo 1º. O vice-prefeito, além de outras atribuições que venham a lhe ser deferida, auxiliará o prefeito quando for convocado para missões especiais e poderá, sem perda do mandato e mediante autorização da Câmara, aceitar e exercer o cargo ou função de confiança municipal, estadual ou federal. Então, o vice-prefeito, ele pode ser nomeado para chefe de uma secretaria, se ele for convidado pelo governo estadual para ocupar um cargo no governo estadual ou federal. Isso mediante autorização da Câmara, sem a perda do mandato. Segundo, em caso de impedimento do prefeito e do vice-prefeito, serão chamados ao exercício da chefia do poder executivo sucessivamente o presidente e o vice-presidente da Câmara. Então, se houver algum impedimento do prefeito e do vice-prefeito, serão chamados respectivamente para ocupar a vaga o presidente, se houver caso de impedimento do presidente, o vice-presidente. Trigésimo quarto, vagando os cargos do prefeito e vice, passeão novas eleições em 90 dias, depois de abertura a última vaga, para complementar os períodos dos antecessores. Então, como eu falei para os senhores, se durante os primeiros dois anos acontecer essa vacância, para uma nova eleição, aí aqui no inciso primeiro explica, ocorrendo a vaga no terceiro ano do mandato, a eleição para ambos os cargos será feita pela Câmara Municipal dentro de 30 dias, depois da abertura a última vaga. Então, se já se ocorrer no terceiro ano do mandato essa vacância, a Câmara elegerá entre os vereadores aquele que ocupará a vaga definitivamente até o fim do mandato. Parágrafo segundo, ocorrendo no último ano, serão chamados ao exercício do cargo o presidente e o vice-presidente da Câmara. Então, se ocorrer no último ano, aí serão chamados ao exercício do cargo o presidente e o vice-presidente da Câmara, para tomar posse até o fim do ano. Preste atenção, se ocorrerem no terceiro ano, fará uma nova eleição entre os membros da Câmara. Artigo 35º, o prefeito não poderá ausentar-se do município ou afastar-se do cargo por mais de 15 dias, sem licença do cargo, sob pena de extinção do mandato. Preste atenção nesse prazo, 15 dias. A banca vai tentar confundir os senhores e colocar em outros prazos, mas é preciso fixar isso aqui. Até 15 dias o prefeito pode se ausentar sem autorização da Câmara, mas se passou de 15 dias ele tem que ter a licença da Câmara para isso. Parágrafo único. O prefeito licenciado terá direito a receber o subsídio e a verba de representação quando impossibilidade do exercício do cargo por motivo de doença comprovada ou quando o exercício em missão de representação do município. Então, o prefeito licenciado terá o direito de receber o subsídio e a verba de representação quando impossibilidade do exercício. Isso mediante laudo devidamente comprovado por um especialista naquela doença em que ele alegou. Ou quando há serviço em missão de representação do município. Então, se o prefeito viaja para fora do país ou representando o município ali, fechando acordos com o empresário para fixarem empresas no município, então ele continuará recebendo da mesma forma. Artigo 36º. O subsídio do prefeito será fixado pela Câmara até 30 dias antes das eleições para vigorar na legislatura seguinte, podendo o decreto legislativo fixar quantias progressivas para cada ano de mandato ou estabelecer critério de reajustamento automático respeitando os limites do artigo 68, parágrafo 1 da Constituição Federal e do Estado de Goiás. Parágrafo único. A verba de representação do prefeito será fixado anualmente pela Câmara e não poderá exercer a 50% do valor do subsídio. E é isso aí, pessoal. Essa foi mais uma aula da Lei Orgânica do município de Senador Canedo. Espero vocês na próxima aula. Um abraço do professor Chagas e fiquem todos com Deus. Valeu!